O ex-jogador, ídolo do Palmeiras e do Atlético de Madrid, nos anos 70, Leivinha disse nesta quinta-feira que o tipo de jogo proposto pelo técnico Diego Simeone na equipe é feio e sem técnica. Ele conseguiu fazer do Atlético uma equipe bastante competitiva. Prova é que está disputando sempre as ligas principais na Europa. Agora, se você perguntar para mim, você gosta do Atlético de Madrid jogando? Não gosto. Mas é um time que joga feio, é um time que marca demais, quer dizer, não deixa de ser competitivo, quer dizer, pelos resultados tudo bem, mas eu gostaria de ver um time meu, como eu gosto do Atlético lá na Espanha, eu gostaria de ver um time muito mais objetivo, com muito mais jogadas bonitas, com muito mais técnica, uma técnica mais apurada, né? E, infelizmente, o Simeone é mais ou menos o que ele faz, como ele jogava. Ele era um jogador rude, era um bom jogador, sem dúvida, mas um jogador rude, às vezes violento, mas que sabia jogar, quer dizer, ele fez dele o Atlético de Madrid. Tio do volante do Liverpool, Lucas Leiva, o ex-jogador chegou ao Atlético de Madrid em 75, onde conquistou uma Liga e uma Copa da Espanha, e foi destaque por ser um dos primeiros a utilizar a famosa pedalada nos gramados. O ex-meia acredita que a seleção brasileira olímpica é boa do ponto de vista técnico e tem chances de conseguir o ouro inédito, mas ressaltou que o futebol do país vai demorar muito para dar a volta por cima, e destacou a necessidade da conquista do ouro olímpico com a presença de Neymar. Ele foi convocado para as Olimpíadas porque há necessidade muito grande do Brasil de ser campeão, e nada como ser campeão na sua própria casa, o Brasil que, embora agora não possa ser considerado o país do futebol, mas foi considerado o país do futebol. Então há necessidade de se ganhar, por isso que é muito importante a vinda do Neymar aqui para a seleção olímpica. O futebol brasileiro eu acho que vai demorar muito ainda, para conseguir voltar, sei lá, quem sabe, vamos torcer para que a gente possa estar vivo, para ver ainda o Brasil lá em cima, no posto, como o praticante do melhor futebol do mundo. Levinha também falou sobre a possibilidade de Neymar conquistar o Balão de Ouro. É fácil, não é fácil, mas eu acho que ele tem idade para isso, ele pode evoluir mais ainda. Neymar é atualmente o melhor atacante do Brasil, sem dúvida alguma. Ele evoluiu bastante e a própria ida dele para o Barcelona acho que foi importante. Ele aprendeu principalmente a ser mais profissional, tudo isso, né? Os olhos chegam a ficar úmidos quando Levinha conta que guarda até hoje uma foto tirada com o Rei Pelé, numa partida entre Santos e Palmeiras em 1974. Então foi no último jogo, não me lembro nem o resultado desse jogo, mas foi o último jogo que eu guardei como recordação mesmo de eles, que foi o maior de todos. Obrigado.